Do ponto de vista da Fena Info, o que é preciso fazer com a lei de informática após essa condenação pela Organização Mundial do Comércio? A condenação da Organização Mundial do Comércio, ela vem a cristalizar um problema grave que o Brasil tem na sua matriz de impostos. Na verdade, o Brasil tenta compensar a elevada taxação dos seus produtos porque percebe que ele não consegue competir. Digamos, lá fora precisa reduzir. Só que os produtos que vêm lá de fora, pela competitividade e por já terem os seus impostos já adequados, eles chegam muito mais baratos. Então, quando você cria essa barreira alfandegária, na verdade, se por um primeiro momento ele é importante porque gera empregos, está defendendo a indústria nacional, está mostrando que o Brasil está atrasado em diversas questões, principalmente na parte tributária. Porque você tributa de uma forma absurda o consumo, você encarece isso e aí você percebe que a nossa indústria está ficando à mercê de produtos que vêm de fora porque em todo o ciclo deles, inclusive no tributário, é muito mais produtivo e muito mais barato. Então, isso mostra a falência do nosso modelo tributário que precisa ser revisto. Os números que o governo nos mostra, que é superavitário a lei, a gente entende como é um país continental, é natural que este volume nos gere uma riqueza. Mas até quando nós vamos ficar com políticas equivocadas que eu preciso fazer arremendos tributários para compensar? A gente sabe da dificuldade, tudo é difícil no Brasil, qualquer mudança é muito difícil, mas nós temos que encarar isso de uma vez por todas. A gente entra agora na indústria 4.0, onde tecnologia é fundamental e a gente segue com o mesmo problema que não se consegue registrar patentes. Então, como é que nós vamos avançar nesse sentido? A indústria de software, o máximo que conseguiu foi a desoneração da folha que eles vêm tentando de todas as formas nos retirar. Isso é uma questão muito difícil. Então, a matriz tributária brasileira, ela está completamente equivocada. E a gente percebe que, ainda que tenha um primeiro passo, que é a mudança agora do tempo tal do Raul, a gente não sabe que alíquotas serão. Eles não tiveram coragem de nos mostrar as alíquotas, só que vai mudar a estrutura. Então, a pergunta que fica, vai ficar mais alto? Tudo indica que sim, e esse é o grande receio. Portanto, vejo que a Organização Mundial do Comércio, ela nos traz o momento de reflexão, de mostrar que não pode ser assim. E se o mundo é globalizado, nós temos que também partir para as melhores práticas de indústria e tributos. E não adianta dizer que o Brasil não tem os mais altos tributos do mundo quando você compara com os países nórdicos, porque lá é diferente, não precisa ter escola, segurança, etc. Tudo isso já é provido. Agora, se o governo nosso não fizer o tema de casa, que é a redução dos custos e das despesas públicas, nós não vamos conseguir avançar. Aí, cada vez mais, nós vamos ter que ter impostos de uma forma vergonhosa para compensar a ineficiência e, muitas vezes, o excesso de contratação que tem o Estado, que ele, por não fazer a sua parte, quer repassar para a sociedade. Mas nós chegamos num momento de exaustão. O Estado do Rio de Janeiro não está conseguindo pagar os salários e o Rio Grande do Sul já não paga salários há dois anos e a Prefeitura de Porto Alegre começou a não pagar os salários e atrasar. É a falência completa do modelo. Nós precisamos encarar isso com velocidade. É isso que a queixa na OMC traz em relação à lei de informática. Não adianta nós querermos manter uma estrutura errada criando incentivos para mascarar um problema. Não há dúvida que foi bom o dinheiro que trouxe. Mas agora precisa ser feito um grande e amplo debate para mudar isso tudo.